Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Endzone, a World Apart aqui no canal do Wacky, mais prazer em vocês comigo. No último episódio a gente fez mais um campo de cultivo, porque comida tá faltando, eventualmente nós vamos ter que fazer mais uma irrigação em algum lugar e começar a plantar nesse lugar, né? Poderia ser desse lado aqui, ah, falando nisso, ó, em 25 de sucata aqui, peraí, não, 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 vamos parar com essa sacanagem aqui, pô, tá zoando. Ah, tarefas, colher sucata, ah, eu não consigo, tem que ser o coletor mesmo, tá bom, ah, coletor, ferro velho, o que que tá rolando? Preciso de ruínas, what? Não tem isso aqui pra você pegar? Aquilo ali não tá marcado pra você pegar. Não tá, né? Ah, pega essa sucata aqui então, eu preciso principalmente dessa aqui primeiro. Pega essa aqui primeiro e já já eu venho tirar. Por que, galera? Eu pretendo irrigar esse lugar aqui também e fazer mais alguns campos aqui, essa é a verdade, tá? Eu tenho umas galinhas aqui, ó, queria capturar elas. Pra fazer mais um rancho de galinhas, talvez de ovos, alguma coisa assim, não sei. Pegou tudo aqui já? Pega aí, galera, que a gente tá precisando. Ah, o que que tá rolando? Estação de... Ah, a expedição chegou, é verdade, tinha esquecido. É, vamos ver o que que tá rolando lá. Hum, dá uma olhada ao redor. Beleza. Ah, continua. Beleza. Beleza. Ah... Continua. Nós estamos no topo, nossa expositiva, range demais, também muita luz aqui. Tá, aparentemente não tem nada também. Tranquilo. Ah, quarto, dá uma olhada. Pegamos eletrônicos, isso aqui, e sucata, beleza. Eletrônicos, sucata e coisas, tá bom. Ah, o sótão, eu já olhei. Não, utensílio de pesquisa. Vai. Pesquisa aí. Peguei quatro colonos. Repositivo de 100% de sua confiança. Boa. Muito bom. Tranquilo. Ah, vamos do outro lado. Já foi tudo? A opção já foi concluída. Falta todos os rastros. Vai aí. Mais um colono. Semente de maçã. Yes. Agora é semente, hein. Se eu não conseguir plantar maçã, eu vou ficar triste. Beleza. A opção já foi concluída. Volta. Concluído. Tem um balcão. Continua aí. Achamos sucata. Cerveja. O que é isso? Bebida destilada. E ganha um insignia. Boa. Opção concluída. Volta o depósito. Vai lá. Achamos... O que? 50 de... Uau. A gente achou bebida pra caramba aqui, né? Essa foi a verdade. Opção concluída. Opção concluída. Opção concluída. Beleza. Volta. 89%. Vamos dar uma olhada. O que que faltou? Concluída. 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 Falta aqui, né? Aparentemente. Opção concluída. Concluída. Ah, faltou aqui. Beleza. Então, continuo aqui. Tínhamos eletrônicos e madeira. Cara, não vai dar pra pegar tudo aqui. Essa é a grande verdade. 100%. Beleza. Pili volta. Não vai dar pra pegar tudo. Quase certeza que não vai dar. Ah, o que que eu preciso mais? Metal. Importante. Sucata. Nem sei, galera. Peça de eletrônico, talvez. Seja mais valioso. Cerveja. Bebida destilada. Eletrônico. Nem deu pra pegar tudo. Ficou a madeira e algumas peças de eletrônico pra lá. Deixa eu deixar um pouquinho aqui. Beleza. É isso. Pilha e volta. Viagem pra casa. Boa. O que que tá rolando? Beberrão na área disse que trabalhava como taverneira, etc, etc. Os colonos estavam que, ah, chefe, o que seria bom cerveja de trabalho, etc. Beleza. Ele quer que a gente produza cerveja, basicamente. Certo? E se não me engano, nossas tavernas estão produzindo cerveja, certo? É exatamente cerveja. Então, vai rolar. A gente tem que fazer trigo e cerveja, basicamente. Ok. Isso a gente já tá fazendo. Só deixar rolar aí. Ok. A sucata daqui foi tirada. Deixa eu colocar em outro ponto agora. Pra pegar a sucata, né? Aqui tem bastante sucata. Pega ali. E nesse lugar aqui, galera. Olha só. Eu vou construir um outro ponto de irrigação. Deixa eu olhar uma coisa. Cadê? Como que eu clico no certo? Aqui. Acabando o lenhador, tá vindo até aqui em cima, exato, né? Então, eu vou construir mais aqui. Acabando o lenhador, vem até aqui. Acho que tá de boa. Pode continuar aí. Bom, tanto faz. Posso pegar um pedacinho aqui. Não dá nada. Só pra isso que fica quadrado também. Vamos colocar mais um esquema de irrigação. Água. Cadê? Posso usina de irrigação. Acho que eu quero aqui, assim. Acho que aqui, assim, tá ok. E assim que isso aqui for construindo, a gente vai construir outros pontos. Inclusive, um pomar de maçã, né, galera? Agora a gente descobriu o que tem. Talvez, e somente talvez, eu devesse... O que que tá rolando? Pouca reserva de comida de novo. Talvez, e somente talvez, galera, eu devesse colocar... O que que tá rolando aqui? Não, o mercado tá de boa. Já até esqueci o que eu queria falar, galera. Talvez, e somente talvez, eu deveria fazer alguma coisa. Eu não estou produzindo plástico em lugar nenhum, né? Se eu não me engano. Não, você tá fazendo plástico. Eu tenho bastante metal. Eu vou transformar um desses caras pra plástico, tá? Porque plástico é o que eu preciso no curto prazo agora. Então, por enquanto, tá tranquilo. E talvez um pouquinho de tecido também. Eu tenho bastante máscara. Eu tenho bastante máscara. Eu vou desativar, na verdade. Cadê? Eu vou desativar você. Se tem alguns trajes... É, eu vou desativar você. Desativa aí um pouquinho. Chega, alfaiate. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. Tem bastante metal, um pouco de tecido. Expedição retornou, boa. A gente pode fazer outra expedição já. Tenho oito profissionais ali. Faltam alguns carregadores de água. Lenhador sempre falta. Fazendeiro eu quero colocar no máximo, se possível. Herbalista, técnico, o resto tá ok. O alfaiate eu posso até diminuir. Não preciso de tantos alfaiates mais. Carvoeiro seria uma boa ter um pouquinho mais. Pesquisador, infelizmente, não dá pra aumentar agora. Por enquanto é isso, né? Talvez eu pudesse tirar um... Não, não dá. Ah, por enquanto não dá. É isso. Preciso de mais pessoas, galera. Tá faltando pessoas. Agora eu estava com a explosão de pessoas aqui. Agora tá faltando. Tá rolando carnaval. Relaxa, não tem pandemia. Não precisa usar máscara. É tipo isso. Tá rolando? Ok. Deixa eu começar. A gente não tem posto. Já a gente vai olhar o que ele tá fazendo. Isso aqui tá contaminado. Tá vendo, galera? Então o que acontece? Vamos colocar... Vamos usar a nossa tarefa aqui de descontaminação de novo. Tá? Hello there, sir. Obrigado pelos beats, meu querido. Deixa eu habilitar aqui. Em teoria, não era pra estar contaminado. Vamos descontaminar essa área aqui também. Tá, porque... Vou construir coisas aqui, né? Isso aqui tá sendo construído. Falta um pouquinho de plástico. Tranquilo. Eventualmente será construído. Não tenho tantas pessoas assim. Como é que tá de água? Água tá de boa, né? De água tá de boa. Eu vou deixar oito de nove professores, porque falta pessoas. Falta pessoas, galera. Vamos colocar... Esse cara na pesquisa. Mexer a pesquisa aqui. Colocar mais um carregador de água. Boa. Pronto. É isso. E deixa a galera trabalhar aqui. Isso aqui tá sendo construído, né? Boa. Vamos fazer o pomar. Eu quero o pomar. Cuida. Pomar. Uau. Deixa eu ver como que eu fiz aqui, galera. Você tem um pomar bem aqui na frente, que começa... Na mesma linha que você. Exato. Começa na mesma linha. Então vamos lá. Pomar. Na verdade, oito. Pera. What? Daqui. Tem aqui oito por dezesseis. Tá correto. Será que vai pegar oito por dezesseis aqui, galera? Oito por dezesseis. Teoria, esse pomar aqui deveria funcionar. Vamos fazer ele primeiro, tá? Ele é o primeiro que eu quero fazer. Ok? Vamos tirar a radiação. O que tá rolando aqui? Não tem pessoa trabalhando aqui? Não tem, né? Vamos colocar uma pessoa aqui. Beleza? Uma pessoa trabalhando aqui. Tudo ligado. Aqui tá como alto. Também tá como alta irrigação. Aqui eu vou colocar média, na verdade. Não preciso de alta irrigação, não. Média. Aliás, deixa alta, vai. Ok. Pomar feito. Vamos escolher a semente. Quero maçã. Favor maçã. 348. 342 de comida. Mais comida que as ameixeiras. Um estação. Ciclo de colheita. Oito. Oito e um. Mesma coisa. Ah, mas que gasta três estações pra crescer. Você gasta quatro estações pra crescer. Ok. Então faz o pomar aí. Beleza. Outra coisa que dá pra fazer. Deixa eu ver onde começa. Vocês já pegam a ponta. Eu pego uma pontinha aqui. Ok. Depois do negócio. É, na verdade, eu acho que você foi o primeiro. Também tá na ponta. Deixa eu ver. É exatamente isso, né? E tem uma estrada no meio. Beleza. Vamos fazer mais um campo aqui também. Poderia fazer desse lado. Na verdade. Deixa eu ver. Só que daí eu perco espaço. E até aqui seria. E aqui daria outro? Quase. Deixa eu ver a área que você tá pegando. E você? Tá bom. Deu certo. Deu certo, galera. O meu problema aqui. A única coisa que me preocupa aqui é a logística, tá? Porque essa estrada, ela passa aqui. E ela não dá aqui. Quer saber? Você destrói. Vamos construir de novo. Porque eu tenho... Em teoria, eu tenho uma estrada bem ali. Olha só. Eu tenho uma estrada bem aqui. Então, em teoria, eu preciso dessa estrada. Beleza. E agora vamos fazer nosso campo. Sem passar a estrada, é muito complicado construir. Essa é a verdade. Seis, sete, oito. Beleza. Ok. Ali pega, né? E aqui pega também. Beleza. Ficou só um pedacinho aqui que não tem. Essa área de cultivo aqui, a gente pode fazer beterraba, eu acho. Vamos fazer beterraba. Beterraba é o que dá mais comida de longe. Beleza. Vamos ver se assim a gente para de passar fome, galera. Tenho três pessoas. Muito espaço para fazendeiros. Muito espaço para fazendeiros. Mas está ok. Isso aqui está radioativo. Yes. Mas pelo menos comida não vai ser problema. Nossa, o jogo é um banish do apocalíptico. Exatamente. A ideia é essa. A ideia é essa. Banish do apocalíptico. O que que rolou? Comerciante? Ah, esqueci de você. Vamos conversar. O que você quer? Você tem ferramenta sucata? Eu não quero. Bebida destilada? Eu não quero. Ferramenta de metal? Eu não quero. Metal eu não quero. Sucata eu quero. Me dá toda a sucata aí. E... Caramba. Essas coisas que você está querendo, eu não tenho muito. Kit de descontaminação é sacanagem, né? Vou dar oito kits. Não, vou dar seis kits, porque é muita coisa. Um pouquinho de comida. Um pouquinho só, não tenho muito, tá? Pano ele está querendo também. Dá um pouquinho mais de comida. Tá, trezento de comida dá. Mais seis kits de descontaminação. Eu não gosto da ideia de dar os kits de descontaminação. Mas eu acho que está ok aqui para a gente, tá, galera? Então vamos fazer essa troca aqui. E vamos ver se ele traz alguma coisa mais interessante para a gente depois. É isso. Esse cara aqui é muito da hora. É muito da hora. Cadê o balãozinho? Ele não vai embora ainda, né? Vai demorar um pouquinho. Ai, como é que está o cemitério? Uou! Talvez... Se eu desconstruir o cemitério e construir de novo, será que funciona? Essa é a questão, né? Como é que está de pessoas aqui? Uou! Já zerou. Um fazendeiro morreu. Como é que está de água? Está tranquilo. Ah! That's not good. Preciso de pessoas. E eu estou com seis alfaiates de dez. Vamos diminuir um alfaiate ali. Colocar mais um fazendeiro. Oh, God. De mais um alfaiate. Coisa está feia, galera. A galera está morrendo. Essa é a grande verdade. O que está rolando? Pouca reserva de comida. A gente está tentando ter comida. Preciso de tudo contaminado. Não, a galera está doente que trabalha aqui. Ok. Três de quatro pessoas trabalhando aqui. Três de quatro pessoas trabalhando aqui. Maçã é bem importante para a gente, né? Porque vai render muita fruta. Um colono só sobrando. Galera, o negócio está feio. O negócio não está legal. Não dá para tirar carvoeiro nem nada. Como é que está de carvão? Está tranquilo. Como é que está de madeira? Está tranquilo. Sucata. Está tranquilo. A água está começando a descer. A gente precisa de pessoas para pegar água. O que é isso aqui? Ah, é a coleta de quase. Minha, a gente está produzindo os enxofres. O que está rolando? O que está assim? Improdução do momento, ok. Duas pessoas trabalhando. Ah, condição do 33%. Tem uma consultora e eles verificam o maior construção do cenário. No cenário da cidade. Pera, what? Ah, você está estragado. Tá. Não se explica. Taverna também está. O forno de carvão também está. Minha torre de vigia também está. Produção de munição também está. Enfim. Só o caos. O caos acontecendo. Deixa eu ver onde eu vou atribuir essas pessoas. Acho que está de boa. Eu preciso de mais carregador de água. Definitivamente eu preciso. Deixa dois lá. O negócio está feio, galera. Não, para de morrer, pô. Para de morrer. O que está rolando? Chegou mais um comerciante no entro ao posto. Uau. A galera gosta de fazer comércio, hein. Vou tirar essa. Ok. Vou conversar com ele. E aí, meu querido? Ah. Excelente de pimentão. Eu sabia que os comerciantes iam trazer alguma coisa. Eu estava sentindo, galera. Vocês só têm que tratar eles bem, entendeu? Vamos pegar a sucata aqui. O que eu posso oferecer para você? Você quer tecido? Vou te dar os tecidos que você quer. A gente não está usando. Então está de boa. Isso aqui é plástico. Mas plástico eu tenho pouco de cerveja. Isso aqui eu não tenho. E eu tenho medicina. Medicina eu tenho. Mas medicina vai ser complicado. Você quer 220 medicinas? Eu posso te entregar isso? Eu tenho bastante erva. Está de boa. O problema é que eu queria ser um pouco mais honesto com você. Deixa eu ver. Vou diminuir um pouquinho aqui a quantidade de sucata que eu pego. Mas a sucata seria interessante, galera. Talvez valha a pena até entregar esse... Esse plástico aqui. 36 plásticos. Beleza. É isso. Tranquilo. Melhor as defesas. Eu preciso de mais pessoas na defesa, né? Essa é a verdade. Mas beleza. A gente produz pimentão agora. Deixa eu só ver. Ah, ele também entregou. Eu queria ver quanto que produz pimentão. Seria da hora. Cara, por que que diminui a velocidade? Eu não entendo. Tá. O que que tá rolando? Você quer alguma coisa? Vamos nessa. Você quer armazenar comida? Ferramenta de sucata. Pô, ferramenta de sucata? Água armazenada. E máscara de carbono. Oh, God. Vou ter que ativar isso aqui de novo. Tá. Vamos ativar isso aqui de novo. Máscara de carbono. Ativa aí. Deixa os caras trabalhando. Esse moinho aqui. Cara, vamos desativar isso aqui. Esse moinho aqui não faz nem sentido. Desativa aí. Não quero isso aí, não. O que mais que você quer? Ferramenta de sucata. Ok. Vamos trocar aqui. Vamos trocar pra ferramenta de sucata. Faz algumas aí. Só pra gente produzir e completar a missão. Por enquanto tá de boa. Tem bastante ferramenta. Uou. Um monte de gente morreu, galera. Um monte de gente morreu. Fazendeiros, pastores, tudo aqui morreu. Uau. Desse jeito eu não vou conseguir coletar água. É que a gente tá na seca também, né? A gente tá na seca. Pelo menos ainda tem isso aqui. A gente tá na seca. A galera tá morrendo. Nova semente. Vamos ver quanto que rende. Tá? Talvez renda mais do que o... A beterraba. Deixa eu ver. 768 em 3.3 estações. Ok. 128 em 0.2. Então quer dizer que em uma estação, aquilo ali seria vezes 5, né? 4, 10. Vai 1. Daria 600 e pouco de comida em uma estação. Em teoria, pimentão produz mais. Em teoria. Tá. Em teoria. Talvez eu queira trocar. Vamos escolher a semente aqui. Vamos colocar pimentão nesse lugar só pra gente entender. Cara, 0.12 estações? 128? Bastante coisa. Escolha, hein? Só pra gente ter uma diferença aqui. Tá começando a plantar mesmo. Tá de boa. Água tá descendo, galera. Água tá descendo bastante, por exemplo. Diz de passagem. Tá. A galera tá feliz. Tá tranquilo. O que que tá rolando aqui? Se você tá quase lotado. É isso? É. Seu nível de água tá bem alto. Tranquilo. A radiação? Tem radiação, né? Tem bastante radiação. Mas seja a hora de novo. De fazer a tarefa aqui. De remover radiação. Principalmente da água aqui. Dessa zona de água. Acho que faz sentido. Dessa zona aqui também. Porque é a nossa comida. Aqui. Aqui também. Beleza. Remove aí. Remove aí que é nóis. Tranquilo. Umidade. Tá de boa. Comida. Não tão de boa assim. Água tá complicada. Porque falta gente, galera. Faltam pessoas trabalhando. Deixa eu colocar mais dois fazendeiros aqui que eu vou precisar. E um pastor, talvez. Meu Deus. Faltam muitas pessoas. Preciso de mais carregadores de água. Galera. O negócio tá feio, viu? Eu só tenho um descontaminador trabalhando também. Quer saber? Eu vou tirar... Eu nem sei. Vou tirar um professor e colocar ele como descontaminador. Tá ok. Só tenho um herbalista agora. Como é que tá de erva? Cara, a gente tem muita erva. Erva tá tranquilo. Deixa eu só um herbalista lá. Alfaiate tá de boa. A gente não tá usando tanto alfaiate assim. Produzindo algumas máscaras de carbono ali. Tá tranquilo. Mais carregadores de água, por favor. Pra subir essa quantidade de água que a gente tem. Em plena seca, né? Não adiantou muito. Mas tudo bem. Ainda dá pra pegar água aqui do... Ainda dá pra pegar água aqui do... Do rio, tá vendo? A galera vindo pegar aqui, ó. Os caras saem daqui, pegam água aqui e enchem os reservatórios. A ideia é essa. Esse posto aqui tá completamente sem água. E isso aqui tá tentando encher justamente da água vindo daqui. A gente tá gastando muita água também, galera. Muita água. Esquecido comerciante. Hello there. O que você tá fazendo? Conhecimento. Bebida destilada, ferramenta de sucata, ferramenta de metal e sucato. Eu quero sucato e o conhecimento. Eu te dou isso aqui que eu não tô usando. Na verdade eu tenho bastante, né? Tente de pescoço pode ser cerveja. Tem cerveja? Sei só. Carvão eu não tenho. Carvão... Ah, iodo que você quer. Iodo eu ainda não tenho. Água não é uma boa ideia. Vou entregar isso aqui. Beleza. Isso aí. Fecha a cor, né? É nóis. O cara trouxe um de conhecimento. Como que ele passou isso? Não tenho a mínima ideia. Tá fazendo balas? Se vier um evento tributo você se defenderia. Ah, tô fazendo. As balas aqui continuam sendo produzidas. Em teoria o estoque desses negócios já deve estar lotado. E eu devo estar estocando essas balas. Seria interessante eu ter outra torre de vigia. Só que eu preciso de pessoas trabalhando nessas torres. Então, sei lá. Se valeria a pena. Seca tá vindo a caminho. Eu preciso de mais água. Cara, tá complicado. Três pessoas. Eu realmente preciso de mais água. Oh God, a seca tá chegando. Oh não! A seca tá chegando. Deixa eu ver como é que tá nosso pomar de maçã aqui. Ué, what? Pera. Cadê meu pomar? Ah, tá aqui. Ufa. Por um segundo eu achei que a gente não tinha feito. Por um segundo eu achei que a gente não tinha feito o pomar de maçã. Ah, mas tá aqui. Produzindo alguma coisa. Rendimento 294, 342. Então tá indo. E esse negócio aqui? Cara, a plantação é bem rápida, né? A beterraba demora um pouquinho. Beleza. Eu acho que de comida tá tranquilo. Tá? De comida tá tranquilo. Suplementos de estoque. Ok. Não, não é isso. Eu preciso de água, né? Tá. A água vai ser um grande problema agora. Eu não... Armazenar essa quantidade de água aqui que ele quer vai ser complicado. Comida tá bem de boa agora. Comida tá tranquilo. Mas água é um problema. Eu preciso de mais carregadores de água. Essa é a verdade. Vou acertar um monte de carregador de água aqui. Vamos ver se a gente consegue lidar com o problema assim. Tirar mais um aqui só por garantia. Se alguém morrer, ele entra no lugar. Morreu um técnico ali. Tudo bem. A quantidade de técnico a gente tem, tanto de boa. Aqui eu tô pegando... Cara, eu queria que aparecesse aqui... Exatamente a quantidade de enxofre que a gente tem. Vou ter que procurar aqui, hein? Enxofre. Eu tenho 256 estocados. Tá tranquilo. Eu consigo mudar aqui o que eu tô produzindo? Por enquanto, não, né? Eu tenho que pesquisar. Galera, eu esqueci das pesquisas. Uau, eu esqueci completamente das pesquisas. Eu já tenho sete conhecimentos aqui. Sistema de escaneamento. O que é isso? Com essa tecnologia, os lustros e postos são construídos com mais precisão. Como resultado, coloco postos de bomba d'água, elétricas mais próximas. Mais próximas das outras, sem que sua área de operação influencie a produtividade uma das outras durante a obtenção de água. Então, tá aí a dica, né? Não se pode colocar postos um do lado do outro. Amazém, rádio, diligência. O que é isso? Todos os colandos aumentam em 25% a durabilidade das ferramentas e roupas, mas eles se moverão 50% mais devagar. Não sei se é bom isso. Mochila reforçada. Com a mochila reforçada, exploradores podem levar mais recursos na expedição. Uou, isso aqui é muito bom. Vamos fazer isso aqui. Mas provavelmente eu tenho que produzir isso, né? É, eu tenho que produzir. Bem caro, inclusive. Refinaria, o que que faz? Uma refinaria separa simultaneamente da sucata, metal, tecido, plástico ou eletrônicos. Uau! Pera, não. Eu quero isso aqui, pô. Por que que eu não peguei isso antes? Definitivamente eu quero isso aí. Esqueci isso aí. Bem melhor do que esses recicladores que eu tenho. Refinaria bem melhor do que os recicladores. Se a gente estivesse usando, aparentemente pra cada ponto de sucata, eu teria tecido, metal e plástico. Tá? Teria tecido, metal e plástico. Então definitivamente eu quero. Ok. Como é que tá de pessoas? Uns 5 pessoas ali, tranquilo. Vou colocar mais uns fazendeiros. Preciso de um técnico. Enfim. Preciso de bastante coisa. E preciso de milícia. O que que tá rolando? A seca tá vindo. Mais alguém no entreposto. Cara, o cara tá insano, né? O cara tá vindo aqui sem parar. Tipo, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Enfim. Galera, vou encerrar. Vou encerrar o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Até o próximo episódio aqui da nossa campanha maravilhosa de Endzone. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.